Falo em homenagem ao Dia das Mulheres e principalmente para representar as colaboradoras dessa Casa Legislativa. Inclusive eu quero agradecer ao presidente Sebastião Mano por reconhecer a nossa pertença e isso se reflete no fato de que a maioria das colaboradoras dessa Casa é mulher. Quero destacar inclusive o exemplo de uma grande mulher, que é a nossa prefeita Jordana Mano, o exemplo de liderança política no município e isso se reflete principalmente nesse dia especificamente pelo curso do Dia da Mulher, por ela trazer políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica, à valorização da mulher, a fomentar a questão da mulher se tornar um ser independente, não sofrer com o machismo, o patriarcado que a gente sofre bastante no dia a dia. Empoderamento feminino justamente, inclusive ela é um exemplo de uma mulher empoderada, de uma liderança feminina que está marcando a nossa sociedade, está marcando o nosso município e está deixando um legado muito bonito e é um exemplo para nós mulheres, para nos inspirarmos cada vez mais a ter mais mulheres na política, a ter mais mulheres aonde elas quiserem, de fato, porque a mulher pode ocupar vários espaços e hoje, no Dia Internacional da Mulher, não é apenas um dia de celebrar, também é de celebrar, mas principalmente de nos lembrarmos que é um dia de luta. Ao longo da história, as mulheres sempre tiveram que conquistar os seus direitos, às vezes direitos básicos, lutando, conquistando e isso se reflete atualmente, porque a luta continua, a luta não para. Se inscreva, se inscreva, internet não para. Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva, plantear as transmínias de documento. Se inscreva no canal e vídeos che Sermon.